The Smile Room, ou a Sala do Sorriso, tem esse nome por conta de uma sala falsa, que leva, na verdade, a uma boca humana com dentes tortos e serrilhados. A história de Smile Room começou em 27 de junho de 2006. Quando três amigos jovens encontraram um complexo divertido, chamado de Neb's Fun World, em Oshawa, Ontario. Dois deles entraram, enquanto o terceiro esperava do lado de fora. O complexo tinha várias áreas de lazer, como boliche e fliperama. O terceiro garoto esperou por eles durante horas, sem qualquer sinal de que eles iriam voltar. Até ele decidir entrar no complexo para tentar os achar. O jovem tentou achar em todas as áreas de diversão, mas no final não conseguiu os achar em lugar nenhum. Ele conseguiu encontrar o celular de um de seus amigos no chão. Quando ele olhou o celular, ficou completamente em choque, encontrando uma anomalia demoníaca que se manifestou no quarto dos fundos do complexo. Parecia uma boca humana gigante vertical, com dentes tortos, que apareceu na porta de entrada. Com as palavras... Desmaio Room Desmaio Room Escritas acima da porta As autoridades se envolveram após ver a foto, e logo em seguida, começaram a investigar esse caso do desaparecimento dos jovens. A investigação foi um fracasso. Quando eles chegaram no local da anomalia, não encontraram nada. Em vez disso, encontraram apenas uma parede de blocos, onde era para ser aquela boca. Então, esse caso ficou secreto por um longo tempo, mais precisamente, por 12 anos. 12 anos depois, em 15 de agosto de 2018, Trevor Henderson revelou esta imagem em uma das suas séries de imagens reveladas, como as do Siren Head e Long Horse. Nesta imagem, Trevor nomeou esta anomalia como Desmaio Room, se referindo à sala falsa que está dentro da criatura. Dois meses depois, Henderson postou outra imagem da criatura comprimida no topo de uma escadaria, com severas gavinhas de pele, como sendo sua gengiva. Levando as pessoas a teorizar sobre o que este predador poderia ser. Em 26 de março de 2020, Trevor revelou a foto de uma criatura humanoide misteriosa, que tem os mesmos dentes da criatura pelo seu corpo. Ele o chamou de Desmaio Host. Ou, o Hospedeiro do Sorriso. Esta foto aponta que provavelmente, Smirom tem a capacidade de infectar suas vítimas e usá-las como hospedeiros para alcançar seus misteriosos objetivos. Smirom não é apenas uma sala comum. É uma entidade que tem a habilidade de se manifestar em lugares diferentes, usando essa habilidade a favor dele para capturar suas presas. Depois de um certo tempo, ele se move para outro local, explicando seu desaparecimento no caso de Neb's Fun World. Onde suas vítimas vão parar, após serem consumidas, ainda é um mistério. A foto do telefone foi tirada de longe, mas mesmo assim, ele ainda sim foi consumido. O que quer dizer que Smirom tem um apêndice em formato de língua que puxa suas vítimas para dentro dele. E depois que ele faz isso, ela nunca mais verá a luz do dia novamente. Um aviso rápido antes de ir. Este canal é um canal onde, na maioria das vezes, posto histórias de terror. Então, se você acha este tipo de conteúdo fake, sugiro que não transmita este pensamento nos comentários. E apenas vá assistir outro conteúdo que te satisfaça. Afinal, este é um canal de lendas. Sejam elas mitos ou realidade. Sejam elas mitos ou realidade.